Fala gente, tranquilo, Jones aí com mais um vídeo, sejam bem-vindos E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Você correr com as suas próprias pernas O que eu quero dizer com isso? Há mais ou menos 5, vai fazer 5 anos atrás Quando realmente a minha vida começou a fazer sentido Eu tava em uma situação onde eu não sabia o que eu ia fazer Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui ver no que eu era bom pra fazer Falei, eu vou voltar a fazer isso pra me levantar uma grana Mas se eu falar pra você que teve pessoas que me ajudaram, não Não veio ninguém bater no meu portão Perguntar se tava faltando uma caixinha de leite Se tava faltando um quilo de feijão, alguma coisa Eu tive que me virar sozinho Sabe por que é bom isso? Porque se naquele processo alguém tivesse me ajudado Vamos dizer que quando tudo der certo, aquela pessoa ia falar assim Só tá assim porque eu que ajudei quando precisou Então Deus às vezes ele não permite certas pessoas ajudar você por conta disso Que as pessoas vão ficar tacando na cara porque ajudaram você ou não Então esse é um motivo, mais um motivo Pra você não depender de outras pessoas No percurso que eu tive todos esses problemas Como eu já falei em alguns outros vídeos Teve pessoas que me ajudaram em algumas coisas E eu sou muito grato a elas Mas igual eu falo, você não deve nada a elas Você ser grato E ter reciprocidade é uma coisa Agora você viver Pensando que você deve alguma coisa a essas pessoas Esqueça Como eu sempre digo Você tem que ajudar as pessoas sem esperar nada em troca Faça porque você quis ajudar Porque você é bom Porque você tem um coração bondoso Mas não faça esperando nada em troca Se aquela pessoa um dia você precisar ir falar não pra você Você tá em paz porque você quis ajudar Você pôde ajudar Quando ela precisou Agora quando você precisar E as pessoas Muitas vezes essa mesma pessoa dizer não Pra você Tranquilo Segue a vida Então gente Em alguns momentos da sua vida Vão chegar pessoas pra você Quando você comentar alguma coisa Que a gente sempre solta alguma coisa As pessoas podem dar risada Podem falar que você é louco E pensar assim Isso daí é a mentalidade deles Eles pensam dessa forma Você tá em outro limite Fala Cara, tudo bem, eu respeito Se você quer ficar com esse pensamento limitado E viver essa realidade sua Beleza Eu já tô em outro nível A minha mente é outra Eu penso alto Eu penso grande mesmo Então Você pensa alto E você pensar pequeno Sonhar alto Sonhar pequeno Dá o mesmo trabalho Então sonhe alto Não critique quando alguém me fala alguma coisa pra você Lembre-se disso Aquilo é a opinião daquela pessoa Não condiz com a minha mentalidade Não condiz com aquilo que eu acredito Então eu vou continuar seguindo Com alguém Ou sem alguém Com alguém Legal Top Sem alguém Legal Top Eu sei quem sou Sei pra onde vou Então é essa a questão No meio do caminho vão aparecer pessoas Que vão te ajudar Porque sozinha a gente consegue chegar longe Mas com pessoas nos ajudando A gente vai muito mais além Então a gente é bom ter pessoas por perto Pra poder ajudar a gente Quando eu digo não dependa de outras pessoas Eu digo na questão de favores Você ficar às vezes dependendo da ajuda de alguém Pra sobreviver Digamos assim É isso que eu quero dizer pra você Evita depender ou pedir ajuda nessas questões Porque futuramente você pode Sempre vem Lembra quando eu ajudei você lá Isso e aquilo Sempre tem isso Então Confie no seu potencial Estudar Eu sempre falo sobre estudar Porque é o que mudou a minha vida E o que vem mudando todos os dias É o estudo É o conhecimento E eu sou muito grato A tudo A Deus A vida E agora eu tinha acabado de tomar um copo de leite Eu tava lá falando Poxa, tem gente que não tem um copo de leite pra tomar Aí eu peguei e falei Obrigado, meu Deus Por esse leite E por essa bolacha Que eu comi aqui Então é sempre ser grato Seja grato nas coisas simples E você será grato nas coisas grandiosas da sua vida É igual diz biblicamente Seja fiel no pouco E serás fiel no muito Quando você é fiel no pouco No muito Deus te colocará Então O meu foco é sempre Tá buscando evolução Ser uma pessoa melhor Se dane Que se ferre o que as pessoas pensam Sobre a minha pessoa O que é importante é o que eu acho de mim Se realmente é real aquilo que eu penso de mim E vão pra cima Que o melhor ainda está por vir Forte abraço Valeu Tchau Tchau Obrigado.